24 de Abril, nesta zona que estava bastante molhada quando se começou as mobilizações, tem que haver este ano um cuidado muito especial nas regras da emergência. Quando se mobiliza a terra um pouco fresca, vai haver alterações graves na estrutura nos solos mais fortes em relação aos solos mais ligeiros. E neste pivô, que temos várias qualidades de solo, temos na zona da areia um milho bem semeado, com terra fofa, em ótimas condições, e ao fim de dois dias já temos o milho a germinar. Se passasse 5 ou 6 metros nas zonas onde andava cheia e estava bastante pesada a terra, temos o problema oposto, a terra está muito engranitada e em alguns sítios a semente não está em contacto com a humidade, neste caso, por exemplo, o milho ainda não começou a germinar, portanto, com uma distância de 10 metros temos características completamente diferentes. cuidado, por isso, em aplicar regras de emergência, e mesmo estas regras de emergência têm que ser dadas com muita força para tentar encostar e fazer uma espécie de crosta nestas zonas que estão mais engranitadas, porque senão vamos ter o problema de não conseguir fazer germinar este milho, que normalmente, como a terra está muito enterroada, até a semente fica mais à superfície, este é o exemplo típico. Já foi aplicado 8 mm esta noite e não foi suficiente, este milho está na humidade, mas este aqui mesmo ao lado está completamente em seco, pois os 8 mm não foram suficientes para passar estes torrões. a solução aqui terá que ser uma nova rega, mais forte, para termos a certeza que vamos encostar todas estas sementes à humidade. Se isso não for feito, podemos ter dois perigos, ou o milho não nasce completamente, ou então pode haver o problema de avelar, ainda é mais perigoso, que pode inchar e lançar a radícula, mas depois não tem a humidade que chegue para chegar à terra. Como vemos aqui a parte debaixo da terra, tanto há uma semana debaixo de água, hoje já está completamente seca depois da mobilização, e isso vai complicar muito. Temos aqui o efeito dos 8 mm, praticamente só 3 ou 4 cm, pois estes torrões absorvem muita água. Portanto, todo o cuidado é pouco agora, com o número de regas e os milímetros a aplicar. Tchau. Tchau. Tchau.